Fala pessoal, tudo bem com você? Mano, que merda foi essa de entrada? Eu tô tentando fazer um bagulho diferente, mano, mas enfim. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Sei lá, mano, vai aparecer um arco-íris aqui? Se não tem arco-íris, pô... Enfim, família, hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa diferente. Um... um Genesiqua, um... E mano, antes de mais nada, deixa teu like aqui embaixo. Se inscreve no canal que você não vai se arrepender. Esse vídeo eu tô copiando do cara que eu esqueci o nome, que é o Daniel Pinheiro, eu acho. O Daniel Pinheiro é o cara que eu comecei a seguir. Eu já sou fã, apesar dele ter quase a mesma quantidade de inscritos que eu. Mas enfim, salve pro Daniel Pinheiro. O cara é foda, né, mano? Ah, a gente copia ele, copia o Michael, o que se a gente copia ele? Tá tudo certo, tá tudo em família, né? Enfim, família, hoje a gente vai fazer, mano, o vídeo da mulher que acha biscoito no carro. Mano do céu, quando eu vi isso, eu pensei comigo mesmo. Eu mentalizei assim e falei... Puta que pariu, isso dá um vídeo, mano. Então, a gente tá aqui pra gravar. Então, vamos ver essa mulher que acha biscoito. Eu não sei como é que ela faz isso. Mas enfim, vamos dar aquela... Aquela resizazinha. E enfim, mano, corta aí. Eu não sei o que eu tô falando mais. E antes de mais nada, propaganda, Roxane, 15% que eu tô falando e eu virei na minha mão. Agora sim, galera, propaganda certa, mano. Roxane é de 15% de desconto, o melhor energético gamer. Tô tomando o E-Rox Kids, que é a versão pra criança a partir de 7 anos de idade, não tem aquela coisa porcada, e é maravilhoso. Nossa, que delícia! Cupom na descrição. Hum, na moral, é bom mesmo, mano. Eu nunca pensei que fosse reagir a isso, ou falar de alguma coisa assim. Mas, mano, mulher, assa biscoito, dentro do carro. Mano, vocês não tão lendo errado. É literalmente isso. Mas vamos lá, mano. Ah, mano, eu esqueci de uma coisa muito importante, espera aí. Essa série é gente muquirana. Como é que é uma gente muquirana? Dizer, é aquela pessoa que economiza tudo, mano. Aquela pessoa que, tipo, mano, vamos juntar os pedacinhos do sabonete. Pega um pedaço aqui, um pedaço ali pra... Mano, mas enfim, são coisas que brasileiro faz, mano. Eu não faço, tipo, eu não asso biscoito dentro do carro. Primeiro que eu não tenho carro. Outro que eu não sei fazer biscoito. Então, bora lá. Não, o legal é a cara de assustada da mulher, né? A outra fala, tipo, você não tem restos de comida porque eu reutilizo em casa. Mano, pior que a mulher parece bem apessoada, bem vestida. E ela sai pedindo comida na vizinhança, mano. Você teria restos de comida? É sério, eu preciso de restos de comida pra sobreviver. É mais ou menos isso, mano. Eu não sei se eu fico espantado, se eu fico... Mano, só... Ah, enfim. Oi, Cris. Oi, Cris. Tudo bem? Por acaso vocês não teriam restos ou alimentos que não vão comer mais? O legal é a expressão das pessoas. Olha a cara dessa mulher no momento que ela fala. Ah, você não tem restos de comida porque eu vou alimentar a minha família com eles. Mano, olha isso. Cara, essa é a cara de decepção da mulher. Tipo, nossa, eu digo sim ou eu digo não porque eu estou sendo filmada. Mano, é um bagulho, enfim. Mano, é sempre. Vocês entenderam? Ah, às vezes eu dou ovos, às vezes eu dou alface. A mulher pede todo dia. Mano, e o melhor de tudo, ela não precisa de academia porque ela sai pedindo comida pela vincinhança toda. Então, imagina, ela faz isso todo dia, mano. Meu Deus. Olha esse pão, mano. Olha esse pão. Mas vamos lá. Ela falou. Meu marido e os meus filhos gostam. Por isso que eu pego. Mano, eles não gostam. É só isso que eles têm pra comer, meu Deus do céu. Eles não têm outra coisa pra comer. Se eles tivessem, eles não tavam comendo esse pão. Meu Deus, velho. Olha isso. Jordan, não para de inventar. Ainda mais jeitos de ser Mokirana em casa. E uma dessas invenções foi o carro. Mano, esse cara tá chapado. Esse cara tá chapado. Ele é humano. Os olhos estão meio fechados porque, uau, é uma doideira, né? Minha mulher pega comida do chão. Uma vizinha me deu uma massa pra assar biscoitos prestes a vencer. E eu assa biscoitos sem usar energia e sem... Vocês ouviram isso, mano? Ela assa biscoitos sem usar energia. Mano, a não ser que ela tenha a visão de calor do Superman. Co... Como? Na verdade, a gente já sabe como. Quer dizer, a gente sabe o meio que ela vai utilizar. Ela vai assar no carro, mas como no carro ela vai botar no carburador. Mano, é tóxico. É toque-er-se-co. Gente, e deixa o like aí, mano. Deixa o like se tu quer mais vídeo assim. Vídeo diferente da malemolência do... Oh, eu meto quando sai. Essa malemolência aí... O que eu tô fazendo? Vamos voltar. Mano, tá. Ela botou... Cara! Mano, ela... Cara, a mulher precisa ser estudada pela NASA. Cara, ela descobriu uma fórmula totalmente nova de assar biscoito, mano. Ela assa no carro, velho. Bagulho frita ali. Mas também, se tiver tempo nublado, não tem biscoito, né, mano? Mas enfim, é biscoito ou bolacha? Comenta aí. E foi com essa mentalidade frugal que ela teve sua mais... Mano. Talvez mais radical ideia para economizar. Uma nova tendência a criar animais no canal. Eu acho que temos bastante espaço e temos cerca. E, ah... Eu acho que isso... Ah, espera aí. Não, o legal disso tudo é ela explicando pro marido. Nossa, eu acho um jeito muito legal. A gente começar a criar animais no pátio. Você não acha, meu? A cara do marido é sensacional. Mas, tipo... Eu posso estar chapado. Mas, mano, você tá doida? Você tá doida, mano? Podemos criar um porco e conseguir uma tonelada de carne. Mano, ela quer criar um porco no quintal, mano. Nossa, podemos criar um porco e criar toneladas de carne. A cara do marido é, tipo... Se eu não estivesse na frente da câmera... Eu tinha dado... Brincadeira, gente. Não batam em mulheres. Piada. Uma doce de ovos chega a custar R$3,50. Você paga R$10,00 por um mês. A cara de decepção do marido é a melhor, mano. Aí ele tá, tipo assim... Mano, três filhos, velho. E a minha mulher é doida. Mano, é essa cara de decepção no cara porque ela... A mulher é muquirana, mano. Meu Deus do céu. Mas ela... Cara, a parte dos biscoitos eu achei super inteligente, mano. Eu confesso, mas pedir comida na vizinhança toda não é uma coisa que eu faria, né, mano. Mas o finalzinho do pão, tu tem que comer os finalzinhos do pão, mano. Aquilo ali é comida, velho. Mas também não precisa pedir na final do pão pra todo mundo. Enfim, gente. Meu Deus do céu. Gente. Muquiranas. Muquiranas. Na verdade, eles são... É uma série brasileira, né, mano. Eles são tudo brasileiros contratados. Pausa pro meu Rocks. Delícia. Cupom, desconto na descrição. Enfim, família. Eu espero que vocês tenham gostado, mano, dessa série, não, desse... Sei lá o que que é isso. Muquiranas, mano. Muquiranas. Enfim, deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu. Falou. E comenta aí o que tu achou, mano. A mulher é um gênio, né? Comenta aí, mano. Comenta aí que eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês fariam isso... Mano, sei lá. Tchau. Fui.